Olá no canal, eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história de São John Henry Newman, um dos santos que teve uma grande história de conversão, como São Paulo um dia teve. Pois bem, vamos para a sua biografia. John Henry Newman nasceu em 1801, em Londres. Estudou no Trinity College, de 1816, e no Oriel College, de 1822. Ambos na Universidade de Oxford, onde mais tarde viria a lecionar. Adepto do celibato, foi ordenado sacerdote na Igreja Anglicana, em 1825. Foi um dos livros do movimento de Oxford, em 1833, que por meio de panfretos, defendia a continuidade entre a doutrina dos apóstolos e o anglicanismo, mas pregava uma regeneração dos costumes e da própria Igreja, na Inglaterra. Seu interesse genuíno pela história do cristianismo e pelo desenvolvimento da doutrina cristã o levou, contudo, ao estudo dos santos padres da fé católica, ao qual ele se converteu em 1845. No dia 8 de outubro desse ano, tendo deixado seu posto de tutor e professor em Oxford, Newman confessou-se e foi recebido na Igreja de Cristo. Passou a ser ignorado, evitado, a ser alvo de maledicência. Deixou de ser convidado para os círculos que frequentava, parte no ano seguinte para Roma, onde é ordenado sacerdote católico. No ano de 1847, ao voltar para a Inglaterra, levou consigo a força e o testemunho da fé verdadeira. Estabeleceu em Birmingham o primeiro oratório de São Felipe Neri do mundo angrófono e começou a escrever aqueles que antes lideram no movimento de Oxford, encorajando-os a levarem a cabo sua busca pela verdadeira Igreja e a se converterem. Em 1852, foi convidado a dar uma série de palestras em Dublin, na Irlanda, a respeito da essência do ensino universitário. Dar-se-ia a fundação de uma universidade católica, da qual ele foi o reitor de 1854 a 1858, supervisionando os projetos e a própria construção do campus. Essas palestras, unidas a discursos e ensaios posteriores, viriam a compor o livro The Idea of University. Nas décadas seguintes, viu-se envolvido numa série de controvérsias e de desconfiança por parte da própria Igreja, as quais respondeu com uma demonstração magna de sinceridade e entrega. Escreveu a história de sua vida, Apologia Pro Vita Sua, de 1865, que calou os críticos e estarou sua reputação, tanto entre católicos quanto entre anglicanos. Foi convidado a participar do Conselho Vaticano I, como consultor teológico, mas declinou em vista de publicar, nessa mesma época, sua Grammar of Assent, uma profunda investigação filosófica sobre como a pessoa humana atinge suas convicções. Em 1879, Leão XIII o nomeou cardeal na Igreja Católica. Apesar disso, Newman não quis ser sagrado bispo, contrariando o costume e continuou em Birmingham, no seu amado oratório, onde permaneceu escrevendo e orientando espiritualmente os fiéis. Por ocasião de sua morte, em 1890, cerca de 15 mil pessoas acompanharam o cortejo. O cardeal Newman foi beatificado pelo Papa Bento XVI em 2010 e canonizado pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro de 2019. Recordaram na sua beatificação o seu lema, que era Cor et Cor Loquitur, o coração fala ao coração, em um pequeno trecho de seus escritos, que diz assim, O hábito da oração é a prática de se dirigir a Deus e ao mundo invisível, em cada época, em todos os lugares, em qualquer emergência. A oração, digo, possui aquilo que pode ser chamado um efeito natural no espiritualizar e elevar a alma. O homem já não é o que era antes, gradualmente. Interiorizou um novo sistema de ideias e tornou-se impregnado de princípios límpidos. Esse sermão é o quarto. Pois bem, meus amigos e amigas, não ia caber nesse vídeo se fosse nos delongar nos grandes sinais que esse homem de Deus foi para aqueles que continuavam naquela religião, que não era a religião verdadeira, aquela que foi deixada por nosso Senhor. Mas ele, quando ele experimentou essa conversão, ele quis também que as outras pessoas experimentassem. E o foguete confirma tudo isso que eu estou falando. Então, ele viveu como uma pessoa que sempre não se preocupou consigo mesmo, no egoísmo, mas sim se preocupou, antes de tudo, aos que mais precisaram, aqueles que estavam no erro, no engano, que não era da religião católica. Pois bem, meus amigos e amigas, concluímos mais a vida de um santo e pedimos que na intercessão de São John em Rio Newman que ele possa interceder por nós, por nossas famílias, por todos aqueles que ficaram nas nossas casas, pelo nosso trabalho, pela nossa escola, por tudo aquilo que somos e aquilo que iremos viver futuramente, pelo fim do coronavírus e pela paz nas famílias, as famílias que estão muitas vezes desamparadas, que estão muitas vezes sofrendo com a perda de um ente querido. Rezemos, pedindo a intercessão como bem da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São John em Rio Newman, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus e não esqueça, amanhã iremos falar de Santo André, apóstolo, um dos grandes apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo que tem um incrível testemunho. Fique com Deus e com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria. e com as bênçãos e com as bênçãos e com as bênçãos